Questão 30 Determine as medidas dos ângulos Z, W, X e Y A reta, essas retas aqui, ele está falando que a reta R é paralela com a S e a reta T é paralela com a U Então, essa reta T, se nós viermos trazendo ela aqui para baixo, esse 40 graus aqui vai cair aqui, no W Então, o W é 40 E esse Z, ele vai ser o que falta para interar 180 Se eu tenho 40, então isso tudo aqui vai ter que ser, tudo isso aqui, esse ângulo aqui todo Tudo ele tem que dar 180 graus Se eu já tenho aqui no W, 40 O Z, o Z é igual a 140, por quê? 180 menos o 40 E o W aqui, ele é 40, por quê? Isso aqui é 40 Se eu tivesse que colocar aqui, aqui teria que ser 140 Então, no lugar do Z, é igual a 140 O W, como nós já dissemos, é 40 E aí, dois ângulos opostos pelo vértice são iguais Então, aqui eu tenho um vértice O ângulo W é oposto pelo vértice com o ângulo X Então, ele é igual ao ângulo W X é igual a W Então, se W é 40 O X também é 40 E o ângulo Z é oposto pelo vértice aqui com o ângulo Y Então, o ângulo Y é oposto com o Z Se o Z é 140 Então, o Y também é O Y também é 140 Então, a resposta vai ser 140, 40, 40 e 140 Então, a resposta é a letra D 140, 40, 40 e 140 140, 40 e 140